Oi pessoal, tudo bem? Eu vou matar uma curiosidade da vida. Quantas vezes a gente consegue usar um decante de 1,5 ml, um flaconete desse aqui? Pra quem não sabe, eu comercializo decantes e flaconetes, decantes de perfumes nacionais descontinuados, principalmente da Boticária e da Natura, e flaconetes de perfumes importados de marcas variadas, além das miniaturas de perfumes também, tudo 100% original, e você encontra tudo isso no Instagram, arroba decantesraros1, espero todo mundo lá. Então gente, a gente sabe, a gente já pesquisou, tenho certeza que vocês também, quantas vezes a gente consegue borrifar um flaconete de 1,5 ml, borrifar, mas se quando não tem borrifador e quando é sem spray, quantas vezes a gente consegue usar um vidrinho desse daqui de 1,5 ml, tá? Então eu vou fazer o teste agora pra vocês e matar essa curiosidade, que é a curiosidade de todo mundo, né? Então, bora lá experimentar. Lembrando, lembrando que estou, olha só, estou colocando no meu dedo, tá? Tô dando uma mexidinha aqui pra vocês verem o líquido, uma vez em cada lado do pescoço. Bora continuar. Gente do céu, olha, já passei várias vezes, olha como rende, às vezes a gente acha que não rende, a pessoa quando vai comprar fala assim, ah, mas é muito pouco. Gente, não é muito pouco não, parece que é muito pouco porque o vidro é pequenininho, mas rende muito. Olha só, já passei várias vezes e olha o tanto que tem de líquido ainda. Vamos continuar. Meu Deus do céu, o meu pescoço já tá molhado. Deixa eu ficar um pouquinho, eu vou começar passando o pulso agora, tá? Vamos continuar então, vamos lá. Opa, voltando aqui. Gente do céu, dá pra usar demais. Olha isso, olha como tá. Não chegou nem na metade. Bora continuar. Solta a musiquinha aí. E aí E aí E aí E aí E aí Agora sim, acho que a gente chegou na metade, olha, agora sim e vamos continuar. A gente passou um pouquinho da metade, mas ainda tem muito. O líquido aqui dentro, olha como compensa. Segue lá o nosso Instagram, arroba decantes raros, decante e flaconete são as melhores formas de você conhecer um perfume importado ou um perfume nacional gastando super pouco. E no nosso caso, nós temos perfumes nacionais descontinuados, ou seja, perfumes que não são mais fabricados, perfumes que saíram de linha, mas que você encontra. Aquele cheirinho gostoso que marcou uma época legal da sua vida e deixou saudade, tá bom? Então, chega de falar e vamos continuar pra ver quantas vezes a gente consegue usar esse trascinho. Bora lá, solta a música de novo. Tchau. 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 Glória a Deus! Solta fogo, solta fogo. Jesus amado. Gente do céu. Agora a pergunta que não quer calar. Gabriela, você deve estar cheirando assim. Você passou perfume no Brasil, lá no Japão. Todo mundo está sentindo o seu cheiro. Não, gente. Eu não ia fazer isso comigo nem com vocês. Esse flaconete, esse vitrinho, eu me enchi de água. Né, gente? É lógico, né? Senão ninguém ia aguentar ficar perto de mim. Nem eu mesma ia aguentar ficar perto de mim, né? Então temos aí a quantidade aqui na tela. De quantas vezes a gente consegue finalmente usar um trásco de 1ml e meio. Gente, muito. Eu estou surpresa com esse número. Porque eu achei que fosse acabar rapidinho. Fiquei passando, passando, passando. Estou toda molhada. Com o escoço todo molhado, o braço molhado. Rende demais, demais da conta. Então dá para você testar várias vezes. Várias noites. Vários dias. Para ver se realmente é o perfume que você quer comprar. Em vez de comprar logo de caro, um perfume grande, super caro. Adquira o flaconete. Faz o teste. Use algumas vezes. Tá? Para você ter certeza. Não jogue a tiqueira fora. Né, gente? Então, super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.